A-a-axé, mas o de pé do meu axé, não vou dizer quem é. A-a-axé, mas o de pé do meu axé, não vou dizer quem é. Mas o de pé do meu axé, não vou dizer quem é. Quem é que o de pé do meu axé, não vou dizer quem é. Mas o de pé do meu axé, não vou dizer quem é. A-a-axé, que na pizza me moeda. A-a-axé, que no ponga com a mandina. A-a-axé, não vai ter que fazer. Música Música Música